Completamente transformada. Essa é a hora da gente fazer um antes e depois, Negão. Vamos fazer um antes e depois de como ela chegou? Esse aqui é a Arca do Chico, o primeiro hospital veterinável móvel na América Latina. E eu quero convidar vocês a participar, a fazerem parte dessa história. O primeiro reality verdadeiro de uma equipe veterinária a bordo de um hospital móvel. Se você é veterinário, se você é biólogo, se você gosta de bicho, não importa, você tem que estar embarcado nessa com a gente. Na descrição do vídeo tem um link. Isso é um canal à sua disposição com dois vídeos por semana. Faça parte dessa família, se inscreva agora porque nós estamos decolando, é já! Vocês estão se perguntando... Aqui... Não, podemos desperdiçar este líquido precioso! Olá, olá! Bem-vindos à Casa dos Bichos! Esse shampoo que nós estamos enchendo aqui é o meu shampoo. Eu uso... É por Deus que eu uso esse shampoo aqui e esse condicionador da Mundo Animal, que é castanha e mel, é muito cheiroso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha como cresceu o cabelo em mim, cara. Olha, depois que eu comecei a usar esse shampoo, como eu fiquei cabeludo. É bom esse shampoo, mano! Hoje estamos recebendo aqui em casa... Tiago, chega mais, Tiagão! Mais uma vez, o nosso amigo Tiago, eu vou falar uma coisa para vocês. Essas empresas, como o Mundo Animal, que fabrica esses shampoos e condicionadores para o Mundo Animal, para a gente, seres humanos, cara, faz um bem danado. Porque é melhor do que aqueles shampoos que você encontra nas prateleiras dos mercados. Eu vou falar para você, independente da marca. Porque os cuidados... Porque o bicho é cabeludo, cara. Só tem cabelo. Então tem que ser muito bom para aguentar. Não é verdade a coisa? A qualidade não é muito boa, cara? É muito boa. Muito superior até às coisas que você encontra aí de prateleira de shampoo para o humano. Verdade. Não é, Tiagão? Olha que moço bonito, alto, esbelto. Não, dá uma geral. Hoje não magra. Hã? Não. Tá gatão. Tá, escuta, vamos mandar minha mulher para a tua escola, viu? Tá bom. Viu, Lucicred? Você é incrível receber. Vou mandar você lá para fazer a escola. Quando ela virar aluna, eu vou subir o valor do curso, tá bom? Olha, pode é. Ela já é... Ela já é cabeleireira. Acho que isso ajuda um pouco ou não? Ajuda. E nós estamos no grande desafio, o mundo animal, porque nós queremos transformar... Já vou meter o Martins e a Priscila nessa roubada. Nós queremos transformar esse espaço. Eu estou fazendo já aqui tudo que... Eu já estou cobrindo aqui, tá vendo? Se vai ter uma cobertura de policarbonato. Vamos arrancar isso aqui. Vamos tirar essa coisa... Essa coisa mais... É que eu tenho essa raiz mais grotesca. Mas o mundo, groomer, ele é muito sofistications. E eu vou entrar agora no sofistications. É isso que eu vou falar, entendeu? Hoje nós temos um grande desafio, companheiro. Vamos tirar essas caixas daqui. Aliás, vários produtos que eu recebi aqui da Mundo Animal. O que tem aqui para eu... Ah! Deixa eu falar desse produto aqui. Não tem nada a ver com banho. Este produto é maravilhoso. Não só para aves, mas para outros animais que se danam. Que se danam é que se machucam. Por conta de vícios. Às vezes de estresse. Este produto ajuda muito nesse processo, cara. A gente aqui teve a recuperação de aves, assim... Incrível. Teve dois casos aqui. Este produto ajudou demais. Ah! Esse aqui vai para casa, então, né? Você briga com a esposa para não usar o shampoo? Não, eu brigo porque ela tem um monte de shampoo que ela recebe aí de... Enfim, por conta do trabalho dela. E ela vai tirar o meu shampoo. Que cheirinho gostoso. Eu senti o cheirinho outro dia, eu deitamos na cama. Eu falei, nossa, que cheirinho de castanho e mel. Você usou o meu shampoo. Usou o meu shampoo, meu. Busca a Mara, tá? A Mara é a nossa cadela mais antiga. Tem uma história muito legal da Mara. Ela foi adotada na Argentina. O cara ia afogar ela na mina de sal. Porque ele já tinha escolhido quais os cachorros. Seleção natural meio forçada. Mas ele falou, dessa ninhada, cinco cachorros eu vou ficar. Esses outros eu não vou. E a gente estava gravando matéria. E aí, a gente ficou... Eu falei, daqui, esse cachorro eu vou levar. Nove filhotes. E ele ia manter só quatro. Os quatro melhores. E os outros, ele disse que ia afogar na mina de sal. Que coisa linda são. Esse bebê, gente. Olha esse bebê. Ah, meu Deus. É um bebê, gente. É um bebê de border collie nascido na Patagônia. Eles são meio duros na recepção, né? Mas depois o cara abriu uma garrafa de vinho. Fez um cordeiro assado no chão. Acabou amolecendo um pouco mais o coração duro. A companhia, graças por nos receber com tanta hospitalidade. La mano, irmão, é a felicidade. Graças. Graças. Por nos receber com tanta hospitalidade. E durante a viagem, teve que cuidar deles com uma madeira. Bom, pensa uma viagem que veio de ponta cabeça por conta dos cachorros. E essa foi a história da Mara Patagônica. Por isso que o nome dela ficou Mara. Porque Mara é um roedor. Só existe lá no sul, na Patagônia. E foi por isso que ela ganhou esse nome. O que você quer ser quando você crescer? Sim, eu quero ser um cachorro de pastoreio. Que coisa maravilhosa. Aí eu ainda tive que comprar o cachorro, cara. Você acredita? É, virou, de repente, virou valioso o cachorro que ele ia afogar. Mas beleza. Trouxemos a Mara porque a Mara era toda ela. Você vai ver que ela é uma border collie, mas ela não tem aquela altivez. Uma border collie. Tudo bem que ela está velhinha, mas ela sempre foi pequenininha, com problemas de articulação e tal. Enfim, ela passou por um problema de pelo e tal, não sei o que. Agora ela está parecendo uma ovelha. Peludaça. Peludaça. Tem muito pelo morto e tal. E eu deixei ela especialmente para você, que eu sei que você vai dar aquele trato. Vamos transformar ela em um dia de princesa hoje, cara. Agora ela precisa dar aquele tapa, aquele banho de beleza. Estou com dois filhotes agora lá em casa. Eu vejo que os outros mais velhos não têm muita paciência. Eu brinco um pouquinho e daqui a pouquinho eu saio para lá. Tá, pega lá a rasqueadeira, as coisas para eu escovar antes. Em quanto tempo você consegue formar uma pessoa para sair para o mercado de trabalho na tua escola? Olha, eu tenho um curso só na escola dividido em três partes, porque a gente tem três níveis de profissionais no mercado. Então eu tenho o banhista. Então esse curso banhista, ele aprende banho, hidratação, tosse higiênica, desembulo, remoção do subpelo para não criar isso. E esse curso de banhista são quatro semanas. E o profissional já sai do curso para ser um banhista no pet shop, porque o banhista não é uma profissão ruim, porque é responsável por 80% do faturamento. O cachorro toma oito banhos para fazer uma tosa. Ah, entendi. Então não é porque é o curso básico que seria um curso ruim. É um curso incrível. Aí tem o curso de banho e tosa, que é aquele profissional do dia a dia que faz a tosinha comercial, faz a tosinha redondinha, faz a tosinha pet, mesmo aquela do jeito que o cliente pede. Tem o curso de groomer diamante, que é o profissional mesmo, que é o curso completo, faz a tosa padrão da raça, aí esse dura dois meses. Para o groomer diamante, ele abarca os outros dois, ou é melhor o cara primeiro fazer banho e toque? Isso é o que todo mundo pergunta. Ah, mas eu sou iniciante, eu nunca trabalhei, vim do sapato. O que eu começo pelo prata? Não, o prata, ouro e diamante é uma continuação. O prata é o início, o ouro é o meio e o diamante é o curso completo. Se a pessoa fechar o curso completo, ela vai aprender tudo desde o início. Até o banho completo, assim, daquele de quatro semanas ele pega também, tá? Toda aula ela vai dar banho e no primeiro dia de aula já tosa. Toda aula vai tosar, porque quando termina o curso tem que estar com uma... São dois meses esse do diamante? Isso, isso. Tá. Quanto vale um curso desse hoje? 2.500 reais. Não é um grande investimento, para o retorno pode dar. Ou quanto ganha hoje um profissional no mercado? Hoje o profissional ganha em torno de 1.500 reais. Claro, depende, não tô falando de um Tiago da vida, né? Não, assim, você se formou já vai, provavelmente já vai ganhar isso. Porque é 1.500 reais mais 20% de comissão. E aí vai depender da loja. É uma loja com bastante cliente, que às vezes não precisa ter muitos cães, precisa ter muito serviço. Se a pessoa estudou, pesquisou, a pessoa pegou um cachorrinho desse aqui, ela não vai só, ela não precisa fazer 20 no dia. Se ela pega um desse, ela vai... A única coisa que faz parte do banho é limpeza do ouvido e corte de unha. Agora o desembolo é cobrado a parte, só que para desembolar eu preciso fazer uma hidratação, também cobra a parte, aí uma tose higiênica. Então eu crio a necessidade e passo os benefícios para o cliente, eu consigo agregar vários serviços, que vai trazer um retorno incrível, vai fidelizar o cliente, vai gerar indicação e ainda eu consigo agregar valor. Então você tem um fixo mais comissão dentro, normalmente assim, porque você também tá usando produto, tá usando, tá girando ali, né? Tá girando a coisa. Bom, beleza. Aliás, quem que estiver interessado, na descrição do vídeo tem um link que te leva até a escola do Thiago, né? Beleza. E agora a gente tá com sede nova, enorme, hein? Ah, é? Lá na Mundo Animal ou não? É do lado da distribuidora da Martindog. Ah, é? Da Martindog? Legal. Mas é uma casa bem grande, porque antes a gente tinha um pet, né? É. E a escola ficava em cima, era menorzinha, mesmo assim era bem badalada. E agora a gente tá com uma estrutura enorme. Merecido. Com 10 banheiros. Merecido. Show. E agora a gente fez a mágica. Passou o nó escorrega, tem silicone que ajuda, ó. Vai borrifando assim, ó. E agora a gente fez a maquiagem. Eu desafio qualquer groomer aqui do Mundo Animal Dar banho nos filas Aí eu desafio Pode pegar, bora Aí eu desafio Aí é desafio Mas qual que é a dificuldade? Fala aí A dificuldade é exatamente É sair com as mãos desse E eu sei que é uma ferramenta importante pra você As mãos, cara É essencial, entendeu? Ah, tô falando com o Thiago aqui Porque eu já vi que ele é um cara que Ele tá aqui agora Ele tá com vontade, um cara que gosta de desafios Tá feito o desafio Mas é assim, campanha Tem que ter aqui, tem que ter aqui Pra isso acontecer Tem que ter um desafio, desafio é desafio Tem que fazer o seguinte Tem que fazer comentários Tem que fazer lá na Mundo Animal No Instagram da Mundo Animal Eles tem que contar lá Lá Pedindo o desafio do Fila Banho no Fila No Instagram da Mundo Animal Pelo menos Pelo menos 100 comentários Com 100 comentários a gente dá banho Quando tiver não vai dar Quero banho nos filas do Richard Segura 100 comentários 100 comentários Vai contar lá 100 comentários Só isso que eu vou falar Só isso que eu vou falar 100 comentários Quero que dê banho nos filas do Richard E outra coisa Vamos lá comentar também Aproveita e comenta Queremos que a Mundo Animal Transforme o espaço pet da casa dos bichos Não do Richard É Tem que fazer O teto Isso eu já estou cuidando Quero aqui Ver como deixar aqui tudo bonito Fazer com uns ladrilhos Fazer um negócio Fazer um projetinho aqui Para isso Vamos fazer Mundo Animal Nossa, outro cachorro. Olha as tufas, saiu. Outro cachorro, caramba. Outro cachorro. Aliás, agradecer o pessoal da Plenitude pelos equipamentos que mandaram aqui, apoiando a gente aqui na Casa dos Bichos. Esse é o soprador, parceiraço. E agora vem o secador. 80% já saiu ali, agora é só a finalização. Exatamente, agora isso aqui é o que realmente seca, que te deixa totalmente seco. Olha, tá brilhando mesmo. Deixa seu like, verifica a inscrição. Na descrição do vídeo você tem os dados aí da escola do Thiago, do Thiago, da Mundo Animal também. Está com o cheiro do pai, deixa eu ver se está com o cheiro do pai. Hum, costanho em mel, que delícia. Não, pô, ficou linda, ficou linda. Estava precisando, né? Olha como ficou diferente. Estava precisando, estava precisando. Que bom que você veio até aqui em casa mais uma vez, Thiago. Sim, é uma honra. Não, muito feliz mais uma vez. Você é um puta cara bacana, é muito legal ter você aqui. Aliás, o pessoal da Mundo Animal também, os groomers da Mundo Animal, são grandes profissionais. É bom estar com um time aí de primeira linha como esse. E é isso, está aí. Está entregue, a Mara, completamente transformada. Essa é a hora da gente fazer um antes e depois, negão? Vamos fazer um antes e depois, de como ela chegou. Olha como está sendo entregue. Até o ganso está surpreso ali, né? Sensacional. O ganso gostoso. Muito bom. Thiagão, obrigado mais uma vez. Deixa seu like se você não deixou, curtiram. Lembra lá de comentar na página lá do Instagram da Mundo Animal. Eu quero o desafio do Fila. Quero que dê banho no Fila, ok? Comenta lá. Enfim, todas as informações da Mundo Animal e do Thiago também, da escola do Thiago. Como chama a tua escola? Thiago Freire Pé da Escola. Ah, é isso aí. Estão na descrição do vídeo. Aliás, vai ter uma aluna em breve lá, que eu estou mandando, que a Lucy Crazy vai cursar lá, vai fazer. Quero que ela seja diamante, curso diamante. Vai ser o verdadeiro desafio. Transformar ela em uma profissional. Uma cabeleireira em uma groomer. Será que dá certo? Hein? Bora lá. Valeu.